A goleada começou a ser construída após Tom encontrar Zé Marques, que bateu mas não desistiu do rebote, e mesmo caído mandou para as redes, 1x0 o Pato em cima do São José. Depois, cobrando o tiro livre, Dudu conseguiu superar David, 2x0 o Pato. Os paulistas descontaram logo depois, quando Pedro ajeitou para Biel mandar por baixo de Renan Seco, 2x1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato quase fez o terceiro com Duduzinho, mas ela parou na trave. Porém, na falta, bola rolada de Dudu para Neguinho e chute no ângulo de David, 3x1 o Pato. O São José sentiu a pressão e quando Gabriel tentou o passe, Duduzinho foi rápido para avançar e servir Dudu, que aumentou a vantagem, 4x1 o Pato futsal. Mais um contra-ataque do Pato, e Zé Marques tentou a primeira, mas ela voltou para Ian, que conseguiu mandar para o gol, 5x1 o Pato futsal. E o Pato ainda teve mais um tiro livre. Dudu, o nome da noite, foi para a cobrança e fez o sexto do Pato, e terceiro dele. Para o Camisa 14, uma noite especial. A felicidade é muito grande, marcar 3 gols na Liga Nacional, acho que é a minha primeira vez que eu marco 3 gols na Liga do Brasil. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, as equipes são sempre muito fortes. Feliz com o resultado, a gente precisava vencer em casa, abrir 6 pontos do G8, agora descansar e trabalhar que já tem mais uma pedreira fora. O resultado final, Pato futsal 6, São José 1. O São José permanece com 23 pontos. Já o Pato salta para 29, no sétimo lugar na tabela.